Avança, avança Avança, avança Avança, avança Avança, avança Je pense que c'est l'agent Oma Bila, bel et nana Com você com eu Hoje é a sorte Avelina Avelina Com você com eu Hoje é a sorte O rei, c'est-o A rei, c'est-o Preciso de mim de mim C'est uma amigua Laila Alei, 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 alei C'est uma amigua Laila Avance, avance Avance, cê lébacão Elle gosta, on danse, on danse, et lâchons-er Avance, avance, avance ébacão Elle gosta, on danse, on danse, et lâchons-er Alei, 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 alé, alei, avance ébacão Música 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 Música